Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Shattered Skies Esse é o nome do joguinho, Shattered Skies Shattered Skies eu recebi essa aqui no meu e-mail e... Cara, e aí eu fui ver a promessa do jogo, eu fui buscar, né, saber o que que acontecia nesse jogo e tal E ele é um jogo... Tá ligado a H1Z1? A ideia dele é essa, é você ter um modo survival muito básico Então eles não querem que a galera perca milhares de horas a chamar a arma aqui Mas eu acho que eu já tenho ela, né? Não, eu tenho uma Ultra LC9, eu achei uma MP95, ok Então eles não querem que você gaste, tipo, horas luteando e horas pegando as coisas Mas sim, existe essa parada no jogo de você ter que lutear Então, por exemplo, você não tem que ficar dando 50 socos na árvore Pra que aí você pegue... Acho uma 12, cuzão Acho uma 12, essa 12 aqui é bom já preparar Achei água limpa e tal E aí você, pra você quebrar um pedaço de madeira, pra você fazer um machado Pra você precisar bater mais 80 vezes na madeira pra pegar mais madeira Pra fazer um negócio, sabe? Então, a ideia do jogo não é essa A ideia do jogo é sim ter o loot, né? Em um mundo pós-apocalíptico Que aparentemente tem criaturas e animais E eu li alguma coisa sobre alienígenas Eu ainda não vi nenhum, mas eu li alguma coisa sobre Então eu tô me olhando a dúvida se tem ou se não tem E a ideia do jogo é o PVP É um sistema de facções Você tem missões pra fazer com algumas facções Pra ganhar renome com elas, tipo, dentro do jogo, né? Você tem um GPS muito bonito e muito prático E um mapa gigantesco Então, por exemplo, se eu vir aqui na Dominion Blockade Eu posso fazer uma missão para... Deixa eu ver Pra facção Dominion, né? Que é a tal da facção aqui Essa facção aqui tem a dos mercadores Então eu posso fazer uma missão pros mercadores E com isso ganhar moral com essas facções, tá ligado? E aí outros players podem fazer a moral com outras facções Que eles acharem mais interessantes Consequentemente estaríamos em guerra Além, é claro, dos mercenários E, enfim, que trocam... Ih, meu inventário tá cheio Mas eu achei mais arma Então como vocês podem ver Eu tô no modo survival do jogo, né? Não é um mapa H1-1 A gente não cai de paraquedas Você spawna E tem muito item pra lutear mesmo Ou seja, tem muita arma pra lutear Então não é um jogo como se você fosse ficar, tipo, horas fazendo essa parada Tem essa função Tem essa... Essa, digamos assim Essa necessidade Mas não que você vai ficar muito tempo preso nisso Então você tem que comer Porque, ó, que nem eu tô com fome E tô ficando com sede, tá ligado? Então, mas, cara É um bagulho muito tranquilo Eu achei muita comida mesmo Então, por exemplo, se eu apertar 7 aqui, ó Já comi o pepininho ali Já resolvi um pouco da fome E é até bom dar uma esvaziada no meu inventário Porque ele tá muito cheio Então vamos dar uma limpadinha aqui Comi mais uma maçã E tãs Deixa eu ver como é que tá meus stats aqui, ó Eu tô ali com um pouquinho de sede Ali no canto inferior esquerdo Vocês podem ver É um jogo bem, bem, bem simples mesmo E aí sobrou uma garrafa vazia Que eu vou até dropar Porque eu tenho outras duas E eu preciso de espaço no meu inventário Eu tô indo aonde agora? Eu tô fazendo um tour Eu vou passar por Wolfpine Que é uma cidade grande pra esse vídeo Pra gente explorar e tal E depois eu vou pra Sindal Outpost Eu vou deixar o link Eu não entrei no site dos caras Mas o Drizzy acabou de entrar Eu tava trocando daquele com o TS E ele entrou no site dos caras E ele viu que aparentemente Tem como você se inscrever pra beta Então eu vou deixar o link aí Pra Alpha, aliás Pra ver se vocês recebem aqui do Alpha E se a gente pode jogar junto Às vezes a gente descobre alguma coisa Essa aqui já é minha terceira AK-47 Eu comecei com essa mala aqui Que me deu uma AK Mas eu já tenho outras duas aqui O sistema de crafting é muito simples Você acha esses equipamentos aqui, ó Essas paradas são bem grandes Chamam bem a atenção E com elas você pode construir as coisas Então eu posso construir duas fogueiras Eu posso construir essa armadilha Se eu achar uma workbench Eu posso construir o escudo de metal e tal E o escudo de madeira Enfim, porque você pode preparar a sua base Com o seu time Então você pode chegar num pico tipo esse E montar a sua estrutura Esse jogo, se não me engano Ele é do mesmo cara que fez o... Ai, caralho, que coisa Cacete, tio Que susto da porra Essa eu não tava esperando, gente Eu tô recarregando minhas armas aqui O jogo tá em Alpha Vocês podem ver que, por exemplo Não tem efeito sonoro de arma ainda E ver aquele bicho gigantesco Eu arrepiei Eu arrepiei aqui na alma Tem alguém mandando um tiro por aqui Ok Eu queria realmente dar uma explorada por aqui Mas eu tô com muito item Eu queria já ir lá no drop E guardar esses itens Isso foi muito tenso Eu não esperava essa criatura do mal Aparecer do meu lado aqui Nem a pau Eu vou até me movimentar com um pouco de cuidado Por quê? Porque aparentemente Esses bichos não são os problemas Pelo menos assim que eles descrevem Os problemas é o PVP Isso é uma parada que tem Mano do céu Mano do céu Se esse barulho Tem algum outro player por aqui, velho Oficialmente eu não queria enfrentar ninguém agora Eu tô um pouco nervoso Quando você aperta o botão Ah, ele tem o modo primeira pessoa E é bem bonito mesmo, né? Vocês podem dar uma olhada Que ele é bem legal O jogo tá na Steam também E aliás, inclusive eu baixei pela Steam Mas ele é daqueles jogos que ele abre Uma espécie de um Uma janelinha Pra você logar no sistema deles Enfim Ele é do criador do Romero's Aftermath Se não me engano Que é o mesmo daquele infestation Puta vida, velho De novo esse bicho, sério Mano, sério Isso é muito assustador Caralho, a hora que o bicho bate Ele machuca, cuzão Ele tá atirando uma parada em mim É isso mesmo? Caralho, pra você que ele ia bugar Ele não buga Ok Tá, a gente tá começando a acostumar Com essa criatura horrenda E ele dropa coisa Hard armor, caralho Ah, agora eu tô de coletão, cuzão Eu tô de coletão Olha aí, cara O jogo é legal, né, mano? Ó, o gráfico é bonitão e tal Eu gostei, brothers Eu gostei Eu peguei assim Falei, é bom Vou baixar Eu recebo uma porrada de chave No e-mail E não necessariamente Eu trago pra vocês Eu jogo E nem sempre é uma coisa muito legal Tanto que É normal, né? A gente se cadastra em muitos sites E tal E eles passam cadastro Pra outros jogos E esses jogos Ficam mandando chave Tipo o tempo inteiro Assim Mas Mas esse aqui realmente É um joguinho Que eu achei bem interessante Cara Achei ele bem bonito E com um conceito bem bacana Eu não queria Eu tô arrependido De ter vindo pra cidade Esse foi o primeiro bicho Que eu vi, tá? Só pra deixar claro pra vocês Eu não tinha trombado Nenhuma criatura ainda Tem mais munição aqui E tem outra pistola Mas eu caguei Porque o meu inventário Está cheio Eu realmente queria chegar Aqui no Sindal Outpost Pra Porque aparentemente ali Pelo que eu entendi Ali é o nosso depote E o depote É onde a gente guarda Os nossos itens Eu tô com 3 a casa 47 Eu tô com Itens Eu tô com uma porrada de coisa Então eu realmente Queria guardar eles Pra evitar qualquer chance De morrer E já perder todo esse loot Logo de cara Mas aí eu vim Pra essa cidade do cacete E começaram a spawnar Esses bichos esquisitos Eu não sei se é zumbi Eu não sei que porra que é essa Eu vi ele no chat Eu estava vendo ele no chat Os caras falando Também tem alguns lobos Uma parada assim Que creio que é a parte animais Do game, né? É um alfa ainda Ele ainda tá em construção Se não me engano O embargo dele É pra review, né? Cai agora dia 15 Então vocês vão poder aí Ver alguns sites Ou reviews Que realmente As pessoas jogaram bastante Eu joguei muito pouquinho Eu tô passando aqui Realmente a minha Primeira experiência pra vocês Normalmente eu dou até aquele Ah, se vocês querem mais Dá like Eu não vou nem falar isso Porque eu não sei Se a gente vai jogar mais Eu não sei como é Que o jogo vai ser Daqui a um tempo Que lançar e tal Eu creio que agora Na versão da alfa Talvez seja um bom momento Pra aproveitar e fazer loot Mas eu não sei nem Se esse loot vai ser mantido Depois da alfa Então é embaçado, né? E eu só vou lá guardar Porque eu quero esvaziar Mas é bom Porque aqui aparentemente Tem um outpost Que se pá É um safe spot Não um combat E funciona pelos dominions Que é o tal Da guilda Então eu vou vir aqui Nesse outpost A gente vai tentar guardar Esses itens Vai ficar indo e voltando Pra cidade Buscando itens ali na cidade Eu acho que é uma maneira Legal de começar A fazer o primeiro loot Creio que mais gente Tá fazendo as bandeiras Balançando do tal Dos dominions, né? Aqui acho que ainda rola PVP Eu tenho que tomar cuidado Vai ter muito cara Que vai sempre ficar armado Aqui na pontinha Entrei Mas eu ainda tô conseguindo Atirar O que Me apavora um pouquinho Esse é não PVP O ideal fosse É, mas enfim Vamos lá Aqui eu posso acessar Um vendedor Então a gente tem Um vendedor Por exemplo Esse brother aqui Que vende O war de metal Black dust Os caralhos Tem um monte de vendedor Tem um vendedor de armas aqui Que vende Attachments Box E bags Ok A gente tem Vendedor de equipamento Ah, também tem um modo De personalização bem legal Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é o que? Isso aqui tá fechado Mas aparentemente Faction vendor Flashbang Small mine Parece um upgrade Alguma coisa assim Ah, isso aqui é a moral Com cada uma das facções Né? Essas aqui são as três facções Que existem É isso? Eu acho que é isso Enfim Vamos lá pra vocês A personalização do personagem Ele tá aqui Você pode colocar Eu já comecei com algumas Então, por exemplo Eu posso colocar a roupa de dominion Ó, é bonita a roupa Eu comecei com uma jaqueta Mais básica Que é essa aqui A gente começou o jogo com ela Mas essas aqui já estavam Liberadas pra mim Aparentemente Porque eu tô testando a alfa Essa aqui é muito legal Mas é muito chamativa Então eu vou deixar Essa aqui Essa aqui é feia demais Tá usando essa aqui Que ela fica mais natural Tá ligado? Veio umas calças também Olha essa calça vermelha Esse cara tá achando Que a gente vai jogar com o que? Com Ronald McDonald Só pode ser isso Olha esse sapato, mano Olha isso Essa calça não ficou legal Fica legal nessa aqui Fica parecendo um sneaker Bizarro Olha que bizarro isso Mas enfim Tem o mod de item Tem a esquina de personalização Legal Os personagens Tem uma aparência bacana E ó Tem cabelo Tem a porra toda E aparentemente É bem fácil né De customizar e tal Eu não sei mano Eu achei legal Eu acho que talvez sim Tenha um potencial Por trás desse jogo Se essa porra tiver um PVP bacana Vai ficar mais legal ainda Deixa eu ver Esse aqui é o É o Global Vault Ok Aqui é onde você guarda As suas paradinhas Inclusive tem aqui Mais uma bag de welcome game Será que eu consigo guardar As minhas bags de welcome game Aqui? Eu queria mover as quatro Welcome games pra cá Ok Então eu tenho várias welcome games Eu Não Atum eu vou ficar Eu vou A munição Eu vou ficar Eu queria guardar As AKs né Porque eu não sei até onde Vai ser necessário Isso aqui A gente tem Gaze Eu vou guardar sopa Porque eu acho que eu não preciso disso Eu tô levando atum Então eu vou guardar essas sopas aqui Eu vou Guardar a coca Porque eu tô levando água E ó É bem funcional O jogo é tudo muito rápido Você consegue realmente Não perder muito tempo Porque isso é uma coisa que dá um Dá um Boring Foda Eu vou guardar a 12 aqui também Porque eu nem tenho muita munição pra ela anyway Eu tenho uma pistolinha aqui a mais também Eu vou voltar na cidade pra lutear mais Essa é a parada Essa aqui usa que munição? Será? Ai cacete Eu perdi a retrieve Não era pra dar retrieve Eu acho que essa aqui Usar essa munição aqui Ok É isso mesmo A 9mm ali A 5.56 da AK É eu vou usar um equipamento fortinho Que eu tiver ainda Eu tô com uma mochila Que eu achei também Que é aquelas militar né Que são sempre as maiores do jogo Batata Bom não preciso da batata Eu vou guardar batata Eu vou guardar o presunto Pra limpar a espada Eu vou guardar Essa porrinha aqui Eu também não vou usar 5.56 é a munição Que eu tô usando no momento Mas eu acho que eu tô usando todas 138 balas né Isso eu tô usando todas E a outra munição é a 9mm Eu tô usando Pô Isso aqui dá pra guardar por enquanto Porque eu tô tentando limpar espaço no inventário Porque essa cidade que eu tô do lado aqui Tem bastante coisa Eu guardei meu magic kit Não Slots 10 de 26 Ué É engraçado porque Eu vou guardar esse escudo também Que eu não preciso disso aqui Ah O magic kit tá aqui Eu vou guardar ele também Porque eu tenho gase Eu tenho isso aqui Eu tenho munição E eu tenho um remedinho show Tenho uma aguinha Tenho um atum Vamos guardar essa parada aqui também E é isso aí mano Estamos prontos Vamos embora Era isso que eu queria aqui Guardar Ó Aqui tem um daquele workbench lá Que eu falei pra vocês Na base a gente tem Pra preparar o crafting Então por exemplo Eu conseguiria aqui já fazer O nosso negócio Creio eu Deixa eu ver Não porque eu não tenho O tal do rare material E eu tô Será que essas material partes caem? Eu não sei Mas ela não tava aqui na minha mala Não tinha esse bagulho amarelo aí Não Então como eu falei Você não perde tempo Pegando aquela madeira Socando madeira Pra cair madeira e tal Mas na cidade tem algumas Dessas caixas de material Que você pode depois usar Pra craftar E também vende ali Naquele tiozinho Essa aqui é a base do jogo Eu imagino que essa base aqui Com umas 70, 80 pessoas Seria muito legal Ainda mais se ele realmente Tivesse a parada de guerra Então aqui por exemplo É dos Dominion Mas é engraçado Deixa eu ver Tranquilo É sempre os Dominion Que tem os Outposts Tem dois Outposts Um em cada canto Vamos pra essa Southern Scavation Aqui Dá pra ir pela estrada Mas eu vou pelo meio do mato A gente vai dar mais uma Explorada E vai ver mais o que tem Mas eu queria também Que vocês deixassem As impressões De você do jogo O que vocês acharam Do jogo O que vocês acham Que Se vocês acharam Que é bacana Se acharam que não é Se eu apertar G Pelo jeito Ah G Eu uso a minha outra munição Eu tenho aquela munição FMJ ali Que eu nem sei Que porra que é Se eu apertar G No cantinho direito De baixo Ele muda Se eu apertar X Ele muda O tipo de tiro Então eu posso colocar Monotiro Que eu tenho que clicar Pra cada bala Que eu vou disparar Ou eu posso deixar Full alto O que eu tô deixando No momento Porque Enfim É mais fácil Eu descarregar o dedo Caso eu veja Algum bicho estranho Que nem foi Da última vez Eu tô ficando com fome Mas eu vou segurar Eu vou deixar o personagem Zerar aqui na fome É engraçado Porque assim Você olha no mapa E você fala Caralho longe Pra cacete Aí você sai correndo Você chega muito rápido Nos spots E Eu acho que isso Também é um ponto positivo Porque eu odeio Quando esses jogos Viram simuladores De De cooper matinal Sabe Que você anda 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 Não chega em lugar nenhum Então esse é o ponto positivo Olhei o mapa Falei Cacete Eu vou demorar uma hora Pra atravessar o mapa E não Sei lá Eu tô gravando aqui Há 14 minutos E 43 segundos Mas eu tô Jogando mesmo Há muito pouco tempo Sabe Então Sei lá Que dá 20, 30 minutos E eu tô pra dar uma exploração bacana Eu não sei Eu não sei Eu não sei de verdade O que vai ser quando lançar Esses jogos Eu sei quando eles estão em alpha Eles geram uma expectativa Na gente E quando lança Às vezes não é tudo isso Mas 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 Tomara que seja Mano A princípio Assim Pareceu gostoso Não foi Eu não tenho mais muita paciência Pra ficar Fazendo Parecer um bicho bizarro Caralho Mano Esse bicho aparece do nada Não é velho Ô filho de uma puta Ele bate direto na vida Cadê o meu colete Funcionando Beleza Esse bicho me machucou Horrores Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo de encontrar Com o outro aqui Talvez esse meu escudinho Seja só pra Ai ele dropa coisa Não dropa Esse filho da puta Alien Tá Esse bicho da primeira vez Que eu vi ele me assustou Agora eu já fico meio puto Quando eu escuto o barulho dele Porque é sinal de que eu vou tomar porrada Para cacete Pior que ele atira Ele faz umas paradas Meio assim Isso é meio embaçado Aqui a área de escavação É Agora tem que ver Se eu conseguiria pegar isso aqui Eu não consigo colocar A mão do personagem De novo Tá Então eu não consigo Eu não consigo bater Nisso aqui Pelo menos eu não aprendi Tem um item aqui Isso aqui eu não consigo explorar Tendo na pistolinha por enquanto A gente tem troca de ombro Que é um detalhe que Mano Muitos jogos não se preocupam com isso Mas é legal pra cacete Isso é de quando eu joguei em terceira pessoa Assim Trocar de ombro é fundamental A gente tem uma Hard Armor Level 2 Que até agora eu não entendi Pra que serve Porque eu apoiei do bicho Do mesmo jeito Talvez seja pra segurar tiro Sei lá Tem munição pra 12 A gente tem munição Pra K47 Aqui Que é uma boa Se para até aquela munição especial Inclusive eu vou até com ela Tem mais munição pra 12 aqui O Scavation aqui Foi o pico da munição Hein, manos Eu queria ver se eu conseguia Talvez essas pedrinhas azuis aqui Talvez elas sejam importantes Mas eu não faço ideia Tem 9mm Porra, munição pra cacete Mas mais nada, né Queria ver se os tais Materials são importantes, mano Bom, pelo jeito Os materiais são importantes Porque na real É a coisa que mais Eu tô tendo dificuldade Pra achar aqui Tem mais munição Bom, munição eu tô achando Para cacete, né Isso é bom também Porque o jogo Aparentemente Como eu falei Se preocupa com o PVP E pro PVP Você precisa de tiro, né Filho Jogar com os amiguinhos Isso aqui vai ser bem legal, né By the way Aliás, se eu esquecer De colocar o Eu sempre esqueço, né De colocar o link Na descrição Se eu esquecer De colocar o link Na descrição Desse Desse jogo aqui Alguém, por favor Coloque aí no campo Dos comentários Vai me ajudar bastante Dá uma passada Por aqui Por aqui Por aqui Não Nada Tá Esse é o Excavation Como é que é o nome? Southern Excavation Aqui na frente Tem um resort E tem mais coisa Para explorar Pelo jeito Mas eu vou Parando por aqui Jovens É o seguinte Eu vou continuar Mexendo aqui na alfa E vou ver Talvez mais servidores Talvez algum servidor Que tenha um PVP Alguma coisa do tipo Deve ser Que tenha mais players Eu vi que tinha um servidor Que tinha 60 pessoas Assim Esse aqui Tem umas 10 E talvez Aquele servidor A gente encontre Mais pessoas Para combater Eu até ouvi Uns tiros lá Naquela primeira cidade Mas eu não encontrei O cara Então não adiantou nada Mas enfim Foi só uma experiência Eu direto Eu vejo esses joguinhos E esse aqui Me surpreendeu Positivamente Graficamente falando Em questão de mecânicas Para parecer simples E para parecer rápido Focado no combate Eu acho muito legal Se você tiver que Sei lá Se preparar por 30 40 minutos E você sair Para caçar inimigo E fazer o nome Da sua facção Ou algo do tipo Sabe Então isso eu já acho Que é bem legal Mas eu honestamente Eu não sei O que Olha o resort lá E é bonito né É bonito mesmo o jogo É básico né Como todo jogo Nesse estilão Mas ainda assim Não deixa de ser bonito Tem um pôr do sol Relógio Agora são Dá para ver Eita apertei o botão errado aqui Agora apertei o botão certo São De acordo com o jogo São 7 horas da noite né O tempo vai passando De 12 em 12 segundos ali Então 7 horas da noite Está meio claro Mas está escurecendo né E aí talvez A noite venha outras criaturas Eu não sei Tem que explorar mais E eu cheguei já No tal do resort Pô Já cheguei no resort Então Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Tô levando tiro Correio Olha que merda Eu posso até voltar E spawnar No dominion né Mas eu Eu solo Spawn Que bosta né Amigos Eu spawrei No dominion Agora vamos ver Se eu perdi Perdi Tudo Queridos Tudo Tudo Ainda bem que a gente Tinha vindo aqui Guardado as coisas Porque eu oficialmente Eu consegui perder tudo né Tinha dois caras Atirando em mim Bom A experiência está completa Então jovem Já consegui fazer tudo Enfim Se você gostou do vídeo Avalir Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Eu fui morado Eu fui morto pelo Paster Com uma Bison mercenary From 19 meters A 19 metros Então não levei Uma snipada na cabeça Arrebentei o amigo Dei de tiro Mas acho que não foi suficiente O jogo não tem que Se fosse o H1Z O cara tinha morrido De headshot Mas enfim Mas parece ser legal Tem potencial Vamos ver até o lançamento Do jogo Depois também eu testo Outros servidores Servidores PVPs Que tenham mais pessoas Para ver se muda alguma coisa Beleza Não sei se trago mais vídeo Mas se vocês quiserem Quem saiba A gente não faça uma série De sobrevivência E não sei Vamos ver Parece ser legal Parece ser interessante Eu não vou botar Minha mão no fogo ainda não Gente Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês na próxima Beijinhos para as bundinhas Até a próxima E valeu